Bom galera, se você está nesse vídeo, é muito provável que você é fã de fotografia. Meu nome é Jússi Márcio Souza, nós estamos no podcast Vida de Fotógrafo. Existem fotógrafos especialistas, aqueles que se dedicam a determinados temas e atividades, e existem os fotógrafos da multiplicidade. Eu converso hoje com o Marcelo Dantas, fotógrafo de múltiplas linguagens e narrativas. Marcelo, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, Jússi Márcio. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Vida de Fotógrafo, podcast, fotografia, minha primeira vez no podcast, e me sinto honrado pelo convite. Gosto muito de fotografia, gosto muito de falar de fotografia, então aqui é o lugar. Parabéns pelo projeto. Marcelo, você é a minha primeira vez também. Ah, ótimo. Muito bom, muito bom. Marcelo, como é que surge essa sua carreira de fotógrafo? Quando é que foi que isso aconteceu? Como é que você descobriu esse dom, essa vocação, esse ofício? Como é que foi isso? Quando é que foi também? Cara, minha referência são meus pais. Eu nasci em Uruaçu e desde menino, moleque, me lembro de estar nas redações dos jornais. Meu pai já trabalhou em rádio, já trabalhou em jornal impresso, sempre esteve na área da comunicação, minha mãe foi comerciante, e teve um momento que meu pai decidiu montar o próprio jornal. E aí virou aquele negócio familiar, e a gente brinca que a gente é de jornalista a jornaleiro. Então já fiz charge, já revisei texto, já entreguei jornal, minha mãe batia na porta, de porta em porta lá dos assinantes, possíveis assinantes, tinha o pessoal que a gente fazia permuta também, para poder fazer a assinatura do jornal. E a gente entregava também, então a gente fazia o ciclo inteiro. E daí eu parti para a fotografia. Eu me lembro que eu era muito tímido e, sei lá, tinha que fazer eventos da UAB, política, e aí sempre pegava alguma dica com o fotógrafo mais experiente, e meu pai sempre foi meu abre-alas, estimulando, minha mãe também. Então, parece que desde o início eu já estava inserido nesse ambiente da fotografia, da comunicação, e começou assim. E você lembra dessas referências? Como é que você buscava essas referências? Tipo, na época não tinha internet ainda, eu creio que não. Não, não tinha internet tão perfeita como a gente tem agora, né? Eu lembro que o primeiro computador que chegou lá em casa foi em 98, se eu não me engano. E aí meu pai trabalhava na época com uma Canon, não me lembro qual, analógica, e fazia as fotos, pedia para imprimir na loja de um grande amigo lá em Uruaçu, aí voltava para o jornal, escaneava no scanner, já aprendi esse processo também, já aprendi diagramação. Cara, já era digital, era scanner. Então, ele mandava lá para o cara revelar o filme, aí chegava a foto já ampliada, entendeu? E eu colocava no scanner e passava do Photoshop para o PageMaker, que era o programa de edição na época, e aí a gente colocava a imagem. Se fosse preto e branco, preto e branco. Se fosse para sair colorida, sei lá, na capa do jornal, CEMIC. Então, eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa, desde apurar a notícia, como é que você chegava, dava o approach, a gente cobria muito política no interior. E política do interior é bom demais, né? Aqueles comícios, você vai falar, aprende a aproximar, né? E no interior você lidar com todo tipo de pessoa, né? Na política, é muito curioso isso. Eu, particularmente, gosto muito de cobrir política. Então, você fazia todo o processo. Você captava, escrevia e vendia o jornal. Moça, eu tinha uma coluna chamada Clicadas do Marcelo Dantas. Meu pai é foda. Meus pais são meus deuses, assim, são minhas grandes referências. E a sua coluna era falar sobre um determinado tema que você fotografou. Você saia para a rua, cria uma pauta e falava sobre o quê? Foto e texto. Então, aí da fase de revisar texto, escrever, apurar, fazer as fotos das pautas do meu pai, ou para a coluna social que a minha mãe tinha. E aí meu pai falou, não, você morando em Goiânia, porque aos 17 eu mudei para Goiânia e fui estudar. Entrei na Ojeune, Camburi, fiz fotografia e imagem durante dois anos, 2008, 2009, me formei. Aí ele falou, você tem que despontar mais um pouquinho, aproveita o espaço no jornal. Aí eu fazia de tudo. Então, semanalmente tinha alguma coisa acontecendo em Goiânia. E para mim tudo era novo. Menina, levava, sei lá, a gente começou com câmeras pequenas, então foi da Canon analógica para uma Olympus compacta daquela da rede TV, que o cara vendia na televisão. Foi a primeira digital. TecPix? Um pouquinho depois da TecPix. Foi com essa câmera que eu ganhei meu primeiro prêmio. Que era uma câmera de bolso. Uma câmera de bolso. Uma câmera de bolso que sabia abrir a capa da frente. E foi com ela, inclusive, que eu ganhei meu primeiro prêmio. Terceiro lugar. E aí isso me abriu, assim, falei, nossa, o mundo não é só Uruaçu, que é a cidade onde eu nasci. Não, tem mais coisas. Foi um prêmio da Editora Abril, sobre cliques da Copa do Mundo. Caramba, você ganhou um prêmio da Editora Abril com uma câmera de bolso. Sim, eu tinha 13 anos. Pois, isso aí é uma dica, hein, cara. Tipo, tem gente imaginando hoje que para ele ter um bom material, uma boa foto, ele precisa de investir, dar um rim para comprar um equipamento. É, ou ele dá o rim para comprar um equipamento fotográfico ou um celular muito bom. E não é isso, cara. É o olhar, é a sensibilidade. É o olhar. Então você percebeu logo cedo que o seu caminho era esse. Faltinho na vida. Cara, eu cheguei a pensar em estudar Biologia, Ciências da Computação, e mais alguma outra coisa que eu não me lembro, que eu falei, não. E aí esse ambiente de diagramação, de produção de jornal no interior, você topa com gente de várias partes do Brasil, né? Gente que quer morar no interior e tal. E eu lembro da gente conhecer também o Nando, que era o cara que fazia o site. Pensa, fazer o site na época, em 2003. Cara, era muito trabalho. Era muito trabalhoso. E hoje você joga no chat GPT, o trem já faz o prompt ali para você e fica tudo mais prático, vamos dizer assim. Claro que tem que ter ajuste, mas... E esse cara tinha um olhar. Ele tinha um olhar também da fotografia. Ele levava para subir na torre da cidade. Falei assim, cara, observe isso aqui. Faz foto dentro da garrafa. Olha isso aqui. Olha a luz do nascer do sol. Olha o pôr do sol. Cara, ele andava com filtro na pochete. Eu falei, nossa, não é possível. Ele tinha todas as variações de RGB. Então, você vai aprendendo, né? E você tem contato com esse cara até hoje? Tenho. Nando Casahara, o nome dele. E a gente tem contato. Ele é meio rústico, sim. Ele deve estar morando em São Paulo e ele... Ele está nesse caminho da fotografia ainda? Ele nunca foi só fotógrafo. Tipo assim, a fotografia era uma das coisas que ele fazia. O que ele fazia mesmo era a programação de site. Trabalhou em grandes empresas. Ele falou assim, não, eu preciso viver no interior para dar uma acalmada. O cara, Babilônia, São Paulo e tal. Ele foi viver no interior e a gente teve esse encontro, assim. Porque meus pais contrataram ele na época para poder fazer o site. Então, trouxe referência de música. Pensa, o cara de São Paulo colando em Uruaçu. Eu com 12 anos. Entendeu? Então, foi uma referência também. Meus pais referência de caminho. Minha avó, minhas avós referência de... Cuidado, né? De falar assim, bora ali. Fiz um tanto de retrato dos amigos das minhas avós. Aquele é chegar, trocar ideia, conversar, ouvir. É porque o fotógrafo, ele fotografa com todos os sentidos. Exatamente. Quando você entende a história, cara, e assim, você não é amigo da sua avó ainda, você acaba que fica com a proximidade maior. Você entra na cozinha, você vê o detalhe, vê a luz mudando. Porque, assim, eu não nasci com isso. Você não nasceu com o olhar, mas você vai aprimorando, né? Você vai aprimorando. A gente nasce com, talvez, um dom ali, um time, não sei. Mas você vai aprimorando o olhar. E você entrar em casas de diversas pessoas do interior, da capital, qualquer lugar, trabalhar com fotograinalismo. É isso. É você conhecer todos os ambientes e escutar. E é difícil, né? Você não se envolver, às vezes, com as histórias. Então, a fotografia tem muito isso. Minha referência, minha base é essa. E aí, depois que eu mudo pra Goiânia, eu começo a atuar de várias formas. Então, já trabalhei no estado como comissionado, fotografando, sendo fotógrafo oficial, estagiário. Porque não tinha outro. Não tinha outro na época. Na verdade, era o Léo Irã, que estava anterior. E aí, abriu essa vaga. Eu falei, ó, bora contratar pro meio do estágio. E aí, rolou na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na época. E depois, isso daí, eu já estava no jornalismo, na PUC. E aí, trabalhei também em outros lugares, como assessor de imprensa. Já no jornalismo, no Ministério Público. Também no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, a trajetória, ela foi caminhando, né? Meio que aproveitando as oportunidades ali, o que tinha. Eu falei, cara, não gosto muito de assessoria, mas eu preciso aprender tudo. Ou colocar tudo na prática que eu fiz, que eu vi na universidade, na faculdade. E como é que aconteceu esse... Você transitou por várias redações de jornais aqui em Goiânia, né? Os grandes jornais. Cara, fui em algumas. Jornal Popular, Jornal Opção. Eu passei pelo Jornal. Como é que você foi descoberto por essas redações? Você apresentou um projeto lá? Um portfólio seu? Sei. Cara, pra entrar nas redações, é o que eu te falei. Meu pai era o meu... É meu abre-alas até hoje. É meu porta-bandeira. Então, sei lá, o Dionísio Gomes, o Eimer Carvalho. Ele é lá em Uruaçu, na época que eu morava lá. Ia cobrir uma pauta lá. Falei assim, vamos lá. Vamos fazer uma foto com eles. Bora falar com eles. Que você quer ser isso? Você não fala que você quer trabalhar com jornalismo, foto de jornalismo? Então, tem que conhecer como é que vive o cara. Tá aí a vida de fotógrafo. Tem várias fotos com Sebastião Nogueiro, Sabá, Antí, o Eimer Carvalho. Já botei o Eimer Carvalho na minha coluna também, lá na Clicadas do Marcelo Dantes, porque a gente tava ali. A gente até tem uma trajetória parecida. Eu, você e ele que saem do interior e vêm procurar oportunidade em Goiânia. Então, pra quem não conhece, é o Eimer Carvalho, o editor de foto lá do Jornal Popular. E aí, meu pai foi abrindo os caminhos. Abrindo o caminho, apresentando as pessoas, mostrando. Cheguei a conhecer o Hélio Rocha, se eu não me engano. Hélio Nunes? Hélio de Oliveira. Hélio, o outro, o outro Hélio. Antes do Hélio de Oliveira? Sem ser o redator, sem ser o Hélio de Oliveira. E é o Hélio Rocha, eu acho que ele era editor, Hélio Rocha. Ah, na parte de edição. Editor de foto do Jornal Popular. Foi, assim, foi igual um foguete conhecer ele. Eu falei, nossa, pirei. Você conheceu o Hélio de Oliveira também? Eu conheci o Hélio de Oliveira. Eu estudei com o neto dele, o Guilherme. Cruvinel, gente boa demais. Falei, não, bora lá no aniversário lá em casa. Quando eu chego em Campinas, Hélio de Oliveira. Eu falei, deixa eu sentar. Eu falei, não tô acreditando. E a minha sorte é que eu levei minha câmera na época. Eu falei, seu Hélio, você vai me desculpar. Mas eu não imaginava que o senhor era neto. Aí era avô do Guilherme, Guilherme Cruvinel. E aí o Guilherme Cruvinel, inclusive, quando ele se formou na PUC, em jornalismo. A gente era de turma de diferença, mas estava no mesmo período. No mesmo período, ele fez o trabalho de conclusão de curso dele sobre o trabalho do avô dele. Eu tenho três livros, aquela série de três livros do Hélio sobre... Eu vi Goiânia crescer, década de 50, 60 e 70? Não, 30, 40 e 50, alguma coisa assim. Muito bom. Livro grande, fotona, impressionante. E lá na casa do Hélio, ele me mostrou todo o acervo dele. Cara, ele cobriu o nascimento de duas capitais. Goiânia e Brasília. Tem lá o arquivo dele, dos governos do Ari Valadão. Eu sou muito fã de política, fotografia política, cobertura política, histórias políticas. Então, quando eu vi o acervo dele, eu falei, nossa... E aí ele tem o... Então, talvez o Guilherme seja bisneto dele. Aí tem um filho ou neto dele que cuida do arcevo e está digitalizando há muito tempo. Tem muita coisa do Hélio que está solta na internet, né? Tem muita gente que usa esse material e tal. Podem pesquisar Hélio de Oliveira, o cara que... Ele não é Goiânia, ele é mineiro. E tem muita história boa dele. Nesses livros, de contando como é que era a visão dele de Campinas. Na época que Campinas era, na época, uma cidade, né? Quando ele morava lá. Campininha. É, não existia. Campininha das Flores, acho. É, Campininha das Flores. 200 anos, mais de 200 anos. Não me recordo agora, mas a cidade é antiga. Marcelo, e hoje, cara? Qual que é a sua matriz de mundo, assim? Tipo, o que que te emociona hoje na fotografia? Você já transitou pelo fotojornalismo. E você tem outros nichos da fotografia que você atua também. Sim, eu atuo em outros nichos. Aproveito essa... Estar em todos os ambientes da imagem, da fotografia. Trabalho como videomaker. Faço produção de quadros fotográficos. E o que me emociona na fotografia é a relação com a pessoa, com o humano. Então, o jeito que a fotografia toca as pessoas. Toca a mim, toca você. Toca a memória de uma pessoa que tem uma foto do pai, por exemplo, já falecido na carteira. Cara, impressionante a reação das pessoas. E eu vou um pouco além. Não só a fotografia, mas a imagem. Porque a imagem, a gente vê a imagem. Quem já nasceu vendo, pelo menos um pouco, sabe como é que a luz atinge aos nossos olhos. Então, você ver a imagem estática, parada, acessível, seja no celular, na tela do computador, ou numa foto impressa 3x4, é o que eu sinto que toca as pessoas. Eu acho que essa emoção da pessoa fazer a primeira foto, ou você revelar e ampliar a sua primeira foto, cara, eu acho que é a imagem em si. Porque é a vida, né? A gente que tem o privilégio de enxergar, ouvir, falar, sentir todos os cheiros. E a gente que é fotógrafo está ativo a todo momento. Eu já falei para a minha esposa, Ana Clara, eu falei, olha, me desculpa, eu só vejo fotometrando, só vejo enquadrando. Tem que despoluir. E isso faz parte também do processo fotográfico, né? Despoluir a mente. Despoluir, limpar o olhar. Então, eu acho que a relação com a pessoa, especialmente com o foto jornalista, é a gente lidar com todo tipo de pauta. É vida, é morte, é no meio do caminho, é sofrimento. E ao longo da história da fotografia, da imagem, a gente, assim, se tocar com a própria foto, uma coisa. Agora, ver fotos, por exemplo, da situação hoje na Palestina, Gaza, Israel, é assim, não tem como não chocar. E a gente acompanha pelas redes sociais, pela TV, por jornalistas que estão cobrindo lá, jornalistas que retornaram vivos, jornalistas brasileiros que estão lá. Então, eu sempre tento estimular os amigos foto jornalistas que estão, por exemplo, em Israel. Tem o Léo Correia, que vale a pena seguir. Me emociona ver, assim, a atitude do cara de estar lá. Se você fosse pautado hoje, você estaria disposto a cobrir um conflito? Cara, eu já pensei, já recebi essa pergunta várias vezes e acho que às vezes tem demais. Tem vários artigos na internet que a gente pode ler, em determinadas épocas tem conflitos específicos. Já tivemos no Haiti que vários fotógrafos brasileiros foram pela facilitação do exército brasileiro estar lá atuando. Então, assim, é muito sofrimento. Será que precisa de tanto? Eu admiro. Eu acho que eu arregava, mano. Cara, eu acho que eu... Conflito entre fotos de guerra não é comigo. Eu arregava. Eu tenho muita questão familiar, sabe? Sei, eu gosto da adrenalina. Eu acho que eu não iria colocar em risco a minha vida pela notícia, sabe? E deixar, talvez, a minha filha aqui sem pai, minha esposa sem um companheiro. Então, eu acho que nessa parte, olha, que eu já cobri muita coisa. Tipo, cobrir a pandemia não foi fácil. A gente fazia hospitais, UTI, entrava naquele dia. Eu não sabia como é que se eu ia pegar uma doença grave e falecer. Mas, assim, nada se compara, né? A um conflito. Então, eu acho que nessa parte, mano, apesar de gostar muito do fotograbalismo, da adrenalina, da correria, a parte de conflito eu não iria. Sabe o que me conforta? Eu também, eu não iria, assim, ah, vou, vou fazer uma vaquinha, vou. Porque tem uns caras que querem ir, vai e volta, perfeito. Tem gente que vai por agência, que já é outra estrutura, outra infraestrutura também. E, assim, acho que só se fosse um caso muito específico, se fosse necessário, não sei. Acho que não teria necessidade. O que me conforta quando eu penso sobre isso é que nós temos tantos conflitos. Temos conflitos internos com a própria imagem. Nós temos conflitos imagéticos, históricos, só de Goiás, por exemplo, que a gente pode resolver por meio da imagem, por exemplo. Violência urbana no Brasil. Violência urbana, nossa, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. Recife, BH, DF em torno, Goiânia. Então é a força do jornalismo, é importante falar isso, a força do jornalismo, do repórter, do repórter fotográfico que está lá na rua de ver as coisas que a gente vê primeiro na rua. Porque com a gente acontece essas coisas, né, cara? Momento perfeito, equipamento top e vontade, né? E a cara para poder entrar ali e falar, cara, eu preciso fotografar isso. Então, nós temos conflitos o suficiente na nossa região, no nosso estado. Acho que está o suficiente. Que merece uma abordagem, né? Acho que nós estamos bem representados por brasileiros nesses conflitos. Não só em Gaza, Palestina, Israel, mas também na Ucrânia. O Iambo Echá passou por lá e, assim, acho que está bem resolvido. Por que eu te perguntei o que te emociona? Porque eu vejo muito o seu material e vejo que você gosta muito desse contato com a natureza, né? Você fotografa muito na natureza? Fotografo muito na natureza. Eu tenho uma relação muito próxima com a natureza, especialmente quando nasci no interior. Nasci em Uruaçu, ia para a cachoeira, pegar cajurinho de cerrado na temporada. Hoje eu moro em Pirenópolis, uma cidade histórica que é polo turístico pelo ecoturismo. Muita cachoeira, pôr do sol, montanha. Pô, manifestações folclóricas ali tem demais, né? Cara, o ano inteiro. E aí, estando em Pirenópolis, muito envolvido com a natureza. Hoje, inclusive, faço parte da Brigada Gavião Fumaça, a Brigada Voluntária lá de combate à incêndio no Cerrado. Sou brigadista ali de frente, junto com vários amigos, minha esposa. Também sou videomaker e fotógrafo pela Brigada. E também escalo rocha no Parque Estadual dos Perineus. Então, envolvimento... E amo água. Então, tá no Cerrado. Foi por isso que eu te perguntei da natureza. É uma militância, tipo, é algo que é um... Tipo, você tem essa emoção com a natureza. Além de fotografá-la, você atua nela na questão do combate ao incêndio. Incêndio florestal, não é isso? Sim, exatamente. E lá, quando você vai com a Brigada, estava percebendo, você entra no front mesmo ali, com o seu equipamento, apagando fogo e tirando foto. Exatamente. Como é que é isso? É, porque quando a gente sai para apagar fogo, a gente nunca sai sozinho. Nós seguimos vários protocolos de segurança. Então, normalmente, a gente vai em quatro ou cinco. Normalmente, tem um que vai com a mochila de apoio, que ele vai só dar o apoio para os outros brigadiços que vão com equipamento. Soprador, abafador, às vezes uma mochila com água. Esqueci o nome dela agora. Qual é o nome dela agora, amor? Bomba Costal. Vai dando o apoio para o outro colega. E aí, cansou? Leva. Eu já combati com o soprador, com o bomber, a bolsa na cintura, porque eu fico independente também. Deu o time, a gente vai descansar? Porque tem que parar para comer, beber, descansar. Cara, você vê cada coisa. É lua nascendo, é sol se pondo, céu estrelado, fogo baixando. Já fiz vários time lapses. Então, você faz parte daquela linha de frente ali e já me perguntaram. E aí, você vai fotografar e combater? Ou combater? Eu falei, os dois. A gente precisa, não é dos dois? A brigada é uma brigada voluntária. Conta com várias pessoas que têm algumas especialidades. Então, tem fotógrafo, videomaker, tem economista, tem empresário. Cara, como é que fica o equipamento? Você trabalha com mirro. Cara, hoje... Cara, trocar de lente, essa hipótese não existe ali. Olha, eu vou te falar. O sensor da mirro, ele é exposto, né, cara? Tipo, você trocou de lente, pode... Então, eu continuo. Meu envolvimento com cerrada é desde criança, então, estando na brigada e escalando nas pedras, no meio de cerrada, a gente acaba que tem uma noção de preservação. Quando você está escalando, você sobe com a câmera também? Eu já fiz material de vídeo com GoPro, já fiz ascensão para poder fotografar a galera de cima, que é outra perspectiva, porque tem vários tipos de escalada, né? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, porque tem que levar o equipamento, cara, tem que levar o equipamento para todo lugar. Para o combate, eu nunca levei a mirrorless, por quê? Porque ela tem pouco mais de um ano. Então, eu tenho uma segunda câmera, que é uma câmera igual a sua, e ela é minha segunda câmera, e aí ela vai para o combate. Aí eu levo, normalmente, duas lentes, troco de lente, sim, porque, cara, ano passado eu participei do concurso da Nature Conservance, aquela ONG internacional de apoio ao meio ambiente, é uma ONG norte-americana, e aí teve o concurso global de fotografias, e eles abriram só para o Brasil, a parte do concurso de fotografia, e eu fiquei como finalista lá, e com uma foto da Brigada. Eu coloquei várias fotos de combate. Foi durante uma ação? Foi durante uma ação. De combate? É, e assim, é muito... Eu lembro que uma das fotos era numa folha, tinha um... parece que tinha um inseto? Cara, é, uma das fotos, não foi em combate aquela, mas era um inseto, era um louvador, Deus, sendo segurado por uma aranha, minúscula, pelo pescoço, e aí ela estava na teia de aranha, num pé de caju, só que eu peguei só os dois, né, então ficou uma foto meio surreal, assim, porque os dois estão flutuando. E aí tem algumas de combate, e aí coloquei, é, teve uma votação popular, e aí o júri escolheu. O que aconteceu? Eu perdi o RAW dessa foto, o Neth, o original, e eu não consegui encontrar porque ficou no HD que eu perdi os dados, e tinha só o JPEG. Tem muito isso, cara. Cara... Eu sou muito desdechado com o meu material. Eu tenho um HD lá em casa, lá, que se ele... se ele der um pau, acabou, mano. É a vida de foto. Acabou, acabou minha vida. Assim, eu tenho um drive também, mas drive não é segurança em nada, em nuvem, né? É, vale, vale a pena colocar no drive, eu já tive muitos, hoje eu retor... Mas sabe o que aconteceu no drive? Eu já precisei de material que eu vou buscar, e aquela foto específica eu não estava. Organização é a chave. Sabe, parece que eu não sei o que que acontece, ela muda de pasta, eu não sei o que que acontece, mas assim, eu não confio mais em nuvem, sabe? Entendi. E aí, eu sou muito desdechado com o meu acervo, sabe? Tem lá um... como é que fala? Como é que fala? Onde guarda as imagens? Um HD externo? Mas eu conheço fotógrafos que tem 5, 6 HDs, cara. Vixe. Com o mesmo material. Eu tenho uma caixa organizadora de HD. Eu estou andando com um, agora eu estou andando com um da Sandisk, para o dia a dia, que é um HD de 1 tera, super rápido, pequeno, e a propaganda é até no meio da natureza, porque você coloca no mosquetão e talzão, propaganda, óbvio, né? Mas ele é resistente à queda, à poeira, já foi testado embaixo da água, então é super prático, e caralho, expressa, ajuda bastante. Eu sabia que, se falando do combate ao incêndio, uma das primeiras pautas que eu consegui emplacar, foi de combate ao incêndio, só aqui em Goiânia. Acho que foi a mesma primeira pauta, eu insisti nela, por caralho, porque foi ali no Jardim Presidente, eu estava indo embora, aquele negócio, eu não estava na área do fotojornalismo, mas eu atuava, fazia o meu material, estava preparando um portfólio, né? Eu tinha mais de dois anos que eu andava com a minha câmera. E aí, cara, eu vi aquele incêndio gigante, aquelas labaredas altas, aquele bombeiro, eu falei, cara, que cena aquela ali, mano? Eu nunca tinha feito aquilo, e entrei no meio, entrei com os caras. Aí, beleza, eu consegui aquele material clichê, né? O cara apagando incêndio ali, que as fotos ficam bonitas esteticamente, né? O fogo impressiona, né? O fogo impressiona. Só que a pauta estava no outro dia, no rescaldo. Eu falei, cara, tá, mandei aquele material, me emplacou, virou uma reportagem bacana, porque estavam próximas algumas residências ali, havia um risco muito alto. E no outro dia eu falei, eu vou voltar lá. Cara, tem coisas que acontecem assim, que é engraçado. Uma ave, um carcará, ele pousou em cima de um cupim, aí estava a vegetação toda destruída, só o carvão, né? E ele pousou assim, cara, tipo assim, ficou o olhar impressionante dele assim, sabe? Tipo, que lugar é esse? Estava aqui ontem, estava tudo verdinho. Cara, eu consegui aquela foto, mano. Essa foto eu guardo para sempre. É muito bom conseguir esses momentos, né? Você sabe que o nome... Você faz o rescaldo também? Então, a gente faz, a gente faz. Depende muito do... Porque tem muito animal ali que no outro dia você encontra. O rescaldo é você garantir que as grandes fontes de calor sejam apagadas. Por isso que a pessoa leva a bomba costal na história do brigadista de apoio, para poder resfriar e acabar com aquela... Um grande tronco, por exemplo, que você pode colocar o assoprador ali apertando, cara, ele vai virar uma brasa e vai continuar pegando fogo. Então, a bomba costal ajuda aí a resfriar. Sobre o gavião, esse carcará, o nome da Brigada Gavião Fumaça de Piranópolis é inspirado, inclusive, nessa ave, que aproveita os incêndios para poder buscar alimento dos animais mortos. E ele vai lá e pega. Não sei se foi a mesma ave, mas tem essa história e essa referência. Chama Gavião Fumaça. Cara, e hoje você fotografa as cavalhadas de Piranópolis, né? E aí, esse ano está... como é que estão as expectativas? Cara, hoje, morando em Piranópolis, eu entendo um pouco melhor das coisas. Há quantos anos você fotografa? Desde 2008. A primeira vez que eu fotografiei as cavalhadas foi em 2008. Eu estava na Camburi, estudando, fotografia imagem. Lembro de ver um cartaz, assim, nos corredores, em frente ao laboratório de revelação. E o coordenador, na época, o Cipriano. O Carlos Cipriano, gente boa demais. Aprendi muito com ele. Falei assim, cara, vai. Ninguém quer ir, ó. Tá vendo? Ninguém quer ir. Falei, vou. Aí eu fui. Fui sozinho. Era Piranópolis, já? Hã? Era Piranópolis? Era Piranópolis. É, porque teve a primeira maratona fotográfica de Pirir. O pessoal de Brasília que organizou, os irmãos Marx, foram lá, fizeram uma palestra. Agora eu não me lembro quem que organizou. E aí, teve todo o movimento. Então, durante as cavalhadas, acho que talvez na segunda-feira de saída, ou terça-feira, teve a maratona. Então, você poderia concorrer com até 10 fotos, ou um ensaio. Você poderia escolher até 15 e mandava. E aí, eu fui menção honrosa com uma foto do seu Luiz Fogueteiro. Uma foto P&B. Na época, eu tinha uma Sony H9. E fiz essa foto. O que que é o Fogueteiro? O Fogueteiro é o nome da foto. E o seu Luiz Fogueteiro é o cara que é na frente de uma dessas apresentações que tem durante a Festa do Divino. E ele estava soltando os foguetes na frente. E teve um momento que ele parou na beira da... Faz parte da tradição. É, porque a festa é longa, dura dias. E aí, durante a noite, ele saiu depois da missa, acenderam a fogueira, ele foi pra... Uma galera foi pra beira do Rio das Almas. E aí, ele se encostou assim na bengala dele pra ver os fogos. E aí, eu fiz uma foto, usei flash pra preencher o corpo dele, que estava de costas. Estava muito escuro na época. E aí, quando o fogo disparou, pegou essa foto. Então, ele estava apoiado na muleta assim, olhando, e o fogo de artifício passando. Mandei essa foto. Acho que eu mandei essa e mais duas. E foi selecionada. E aí, então, ela foi pra Maratona Fotográfica de Piranópolis. E foi exposta também. Aí foi a primeira exposição coletiva a nível nacional. Você chegava nas pautas e você impressionava, né? Porque, tipo, a primeira ida a sua a Piranópolis, você já virou uma exposição. Pois é. Então, aí eu participei dessa exposição coletiva, porque ela foi também pro Paraty em Foco. Aquele evento fodíssimo de fotografia em Paraty, no Rio de Janeiro. Então, cara, aí eu falei, nossa... Tipo, ninguém queria ir, você foi e emplacou duas dessas. Exatamente. E, assim, é abrir caminhos, né? Você sempre tá ali com a câmera, querer ir e ficar interessado. Eu acho que quando a gente tá novo, a gente tem muito disso. E eu tento manter isso em mim. Porque o fotofornalista, você sabe muito bem como é que é. É cansativo. Tem gente que vê close, mas não vê corre. Então, não é só a foto. Tipo assim, é dirigir. Às vezes, você tá sozinho, você tá com fome. Então, você tem que sair preparado. Pega chuva, pega sol, muito sol. É reprimido na rua também. Eu tenho uns amigos que ficam tirando onda comigo, porque eu uso um chapéu, né? Quando eu tô na rua. As pessoas falam, pensa que é estética, sabe? Fica zoando. Cara, isso aqui é pra proteger do sol, cara. Você vai pra uma pauta, você não sabe quanto tempo você vai ter que ficar exposto ali no sol e tal. Então, eu uso um cinto de módulos também. Ali tem comida, ali tem bolacha, ali tem tudo. Eu só falo pra eles. Cara, eu tô preparado pra ir pra Amazônia agora. Eu concordo com você. Eu que vou muito pro mato aí. E, cara, tem que ter uma comida rápida. Tem que ter uma água. E tem que ter proteção também, né? Porque dependendo do lugar... Ó, já fiquei na porta de presídio demais esperando, sei lá, Carlos Cachoeira sair, rebelião terminar. E, assim, não é você ficar lá na sombra parado, sentado. Você fica exposto ao sol e todo mundo olhando aquele trem. E você fala, cara, precisa arriscar mais uma hora, precisa arriscar mais uma hora, precisa esperar mais uma hora. Equipamento pesado. E você tem que ficar lá. Inclusive, eu tava olhando uma das capas de jornais. Enquanto a gente tá falando aqui, vai tá aparecendo no vídeo. Você tem uma capa sua que é uma cobertura de um... De uma manifestação que teve lá, né? De uma rebelião. Sim. Aí, o que eu tava pensando naquela foto? Eu também já cobri algumas rebeliões ali. Cara, é uma dificuldade fotografar aquilo. E você teve uma visão... Você pegou de longe, né? Um helicóptero, uma nave sobrevoando em cima e tal. Mostra aquela fumaça, aquela coisa de colchão queimando e tal. Cara, eu tinha uma dificuldade de entender o que é cobrir uma pauta ali em frente. A primeira vez que eu fui cobrir, eu ficava mostrando as pessoas. E depois eu fiquei pensando, cara, é muito complicado. Ali tem mães, tem mulheres, de pessoas envolvidas no crime que... Cara, elas não tão ali pra ser expostas, sabe? Na capa de um jornal. Ela gera um constrangimento e tal. E você teve essa ideia, pô, eu tô num lugar desse aqui, eu não posso ficar mostrando nada das pessoas. Mas eu vou mostrar. Era isso. A intenção era essa. Você tinha essa preocupação quando você cobria ali? É, sim. Eu tenho essa preocupação. Durante a... Quando você tá na redação, você troca muita experiência, né? Eu não vi com essa visão instalada já. E você tem sensibilidade. Tem que ter sensibilidade. Porque a pessoa já tá ali exposta a uma situação de ter um familiar... Preocupado. Presidiário. Porque assim, o cara pode ter feito o que for, mas pensa as pessoas que estão lá. É o seu humano. A condição que as mulheres passam para entrar e fazer visita. Faz coisa errada? Faz. Mas, tipo assim, é humilhante. Entendeu? Então, assim, é um pouco de sensibilidade com técnica. Porque dá para mostrar que tem pessoas ali em frente desfocando, usando uma técnica de diafragma mais aberta para poder não identificar a pessoa. E, assim, chegar numa pauta como essa ali na penitenciária, antiga penitenciária Odenia Guimarães, complexo de prisão provisória, cara, dá aquele check geral. Você tem que ir lá na rodovia, ver como é que tá, porque quando rola um movimento assim, nunca é só em Goiânia. É meio que nacional, porque tem várias movimentações entre as facções. E fala assim, vai rolar? Vai rolar. Então, normalmente, também na colônia penal adolescente, também rola movimentação. Então, faz um check geral, faz foto, faz vídeo, faz horizontal, faz vertical, faz material para Instagram. Vai para frente, vê, tenta pegar uma fala. Porque, na maioria das vezes, você sabe como é a gente. O repórter fotográfico, dependendo do veículo que você tá, você chega primeiro que o repórter. E aí, na minha condição de fotógrafo e jornalista, eu já dava meio caminho andado para os colegas da redação, do daqui, do G1, da CBN. Pegava muita coisa com a CBN também, de pauta policial, porque o rádio é muito rápido, né? Chegam os boletins, eles vão a porfa, assim, cara, tem isso daqui, vai lá conferir. Cara, eu acho que tem situações que se o repórter fotográfico não chegar primeiro, ninguém nunca ia ficar sabendo. E são casos cabrosos, falando de coberturas policiais. Você se incomodava com isso, então, Marcelo? Tipo, expor as pessoas ali a situações de constrangimento? Demais, demais. Primeiro, porque eu era muito tímido. Eu tenho uma dificuldade, depende, assim, eu preciso conversar. Eu aprendi nos primeiros dias de hard news, foto jornalista, trabalhando no popular. Inclusive, foi com o Wilson, eu falei assim, cara, tem que ser mais meio rápido, assim. Luiz Barbosa? É, Luiz Barbosa. Ele falou, dá aquele jeitão dele, né? O cara é mestre, ele falou assim, ficar ódio, conversa. E direto. Papo reto. E eu falei, caraca, olha o cara, irmão. O Wilson é foda, né? Uma vez eu saí com o Mantovani, foi muito bom, assim. Ele falou, cara, não podia fazer, já fiz. Oi, bora, estamos no carro já. Cristiano Borges, então, velho. Várias histórias do Cristiano, assim. Porque é o tino, né, do cara. A gente é brasileiro, a gente tem um pouquinho de capoeira ali, um pouquinho de mandiga ali, então, tem que entregar, tem que fazer. E, cara, tem situação que não dá pra ter conversa, realmente. Não dá pra ter conversa. Então, tem cena que eu já fui revistado por sete policiais. Desci do carro, identificado, crachá, colete, dois carros estacionados pra cobrir uma pauta policial, inclusive. Porque na época o pessoal tava fechando um batalhão, que, se eu não me engano, a comunidade lá, local, fez uma rifa pra construir parte do prédio e tava fechando. E a galera grilou. A comunidade grilou. Fui lá conferir, o repórter já tinha chegado. Na época era o Thiago Burigato. Liguei pra ele, desci. Quando eu, cara, quando eu vi meu celular, já tava fora da minha mão. Quando eu olhei, já tava cercado, assim, ó. Na época, eu andava com a pomada de passar na mão por conta da escalada, bufou o wax. Cara, foi, tipo, quatorze mãos me revistando, né? Dois vezes sete, quatorze. Todos os bols, uma vibe mais molestando mesmo, assim. Pegando em tudo, é a mais brava pra uma mulher. Eles queriam o quê? A câmera? Cara... Você já tinha feito algum registro? Eu tinha acabado de descer do carro. Tava na ligação com o repórter. Eles foram tão loucos... Eu li um cartão louco. Que, assim, eu não tinha feito nenhum registro ainda. Eu tinha acabado de descer do carro. Eu desci, liguei, chamou. Ele falou. Eles pegaram o meu celular. A ligação continuou rolando. Aí eu falei, cara, eu tô trabalhando. Olha pra mim. Olha aqui, tá tudo escrito. Daqui, é o popular. Grupo Jame Câmara. Fotógrafo gigante. Olha os caras ali. Os motoristas nenhum, acho que, percebeu. Se percebeu, não teve coragem de filmar, fazer alguma coisa. Não tive como continuar conversando com o repórter. Porque o telefone tava já girando. Aí já... O cara falou... Eu falei assim, olha, eu tô trabalhando. Aí teve um policial aqui. E eu olhando pra baixo, né? Pra ver se... Tava tudo certo. Mas ao mesmo tempo, com as pernas bamba e com a voz já embargada. Porque, velho... São policiais, né? Os caras podem fazer qualquer coisa. E aí... O cara falou assim, também tô trabalhando. Pegando a arma, assim. Aí eu falei, ah... Filho de uma mãe. Aí eu comecei a gravar. Tive o instinto de começar a gravar. Já pra me resguardar. Enfim, foi uma situação. E, cara, tem que ter essa preocupação. Tem que ter essa sensibilidade pra não expor. Porque, por exemplo, ó... Já fui fazer pauta em São Miguel do Passa 4. Quando tinha aqueles... Aqueles sequestros de... Explosão de caixa eletrônica. Então tinha muito. A galera chegava de Hilux e tal. Arma pesada. E aí teve gente que sobreviveu. Foi refém. E tinha muito medo. Muito medo. Então, tipo assim... Às vezes é difícil encontrar uma foto. Então, quando você misturar a técnica com a sensibilidade. Você consegue mostrar que a pessoa existe. Sem expô-la. Então, teve... Passei por várias situações, assim. E, cara... É foto de pauta policial. Foto de presídio. Nessa capa aí do Denir Guimarães. A foto de baixo também é minha. Foi quando aquela menina, Ana Clara, sumiu lá em Aparecida. Foi Aparecida mesmo. De sete anos. Encontraram. Deu... Deu tudo no mesmo dia. Rebelião. Encontraram o corpo dessa criança. E a foto de baixo é chocante. É muito chocante. Porque envolve... Envolve crime também. E a gente que tá no fotojornalismo, no vídeojornalismo na rua. Passa muito por isso. E é bom você perguntar disso porque... O que que emociona? Porque a emoção leva também a você gravar essa imagem fotográfica na cabeça. A gente não deleta. A gente não formata o cartão. Então, é bom falar sobre isso porque acaba que a gente vai ficando afetado um pouco por isso. A saúde mental do profissional que tá na rua, do redator, do jornalista, é muita informação, é muito estímulo. Especialmente sobre a miséria das pessoas, a dor das pessoas, a tragédia das pessoas. Então... Cara, e vai chegando um momento ali que você vai perdendo um pouco da sensibilidade, cara. Eu tive uma experiência com a pauta de tragédia. Que ela foi o estupim, sabe? Foi o... Depois disso eu tive que sair das redações. Eu saí. Ficou um processo... Período fora. Por exemplo, eu me desliguei. Porque já tava gerando algo... Tipo, já tava me sentindo um... Sem sensibilidade, sabe? Sem esse olhar cuidadoso com as pessoas. Pauta de tragédia é complicado. Eu fui cobrir um motoqueiro que foi arrastado pela enxurrada e tal. E aí eu acompanhei a operação dos bombeiros durante a noite ali. Fazendo avestorias no lago e tal. No lago não. No rio. Acho que foi na Marginal Cascavel. Você lembra disso? Lembro disso. Foi recente. E, cara, você... Ir pra uma pauta dessa, você vai registrar o quê? Vai registrar a ação dos... Vai registrar tudo. A ação dos bombeiros. Os familiares acompanhando e tal. Eu consegui flagrar um momento que o corpo de bombeiro informou a mãe, sabe? Cara, essa cena foi muito forte. E há uma coisa que acontece na sua frente ali. Você acaba fotografando no impulso ali. Você manda pra redação. A redação publica. E aquilo gera uma repercussão. Hoje, na internet, tá complicado, Marcelo. Mudou demais. Muito pouco tempo, né? Sabe? Então, você vai nos comentários ali. Você é destruído. E a pessoa fala. Às vezes com razão. Mas, assim, o nosso trabalho ali, na cobertura jornalística, era mostrar que o corpo de bombeiro estava atuando, encontrou o corpo, informou pra família, a família acompanhando. E você fazendo aquelas fotos das pessoas, cara, isso começou a me fazer mal, sabe? E eu tive que ficar recluso um tempo. É importante falar isso porque a gente tem que buscar alternativas, caminhos, seja lá meditar, fazer uma prática de yoga, pra poder manter a cabeça no lugar. Porque, ainda mais a gente considerando esse ambiente da rede social, com muito discurso de ódio, tem muita gente ali, eu acho que tem duas perspectivas, assim, tem uma geração mais nova que não sabe nem o que é jornalismo, que já pegou a referência de que é tudo errado, não sabe ter um discernimento, interpretação de texto, especialmente. As pessoas não estão lendo as coisas, não estão lendo. Você pode colocar lá um post no Instagram com legenda, com texto, lettering na imagem, a pessoa não vai ler. Ela não, tá muito automatizado, tá muito automático. E aí eu acho que nessa crise, não sei por quanto tempo ela vai durar, se é 50 anos, um século, não sei. O jornalismo, o repórter fotográfico, o cara que tem um olhar apurado, a sensibilidade faz a diferença. Tem que ter, eu acho que tem que ter, tem que estar no lugar certo. E a gente sempre tem os destaques aí, né? Seja regional, seja nacional, então é importante falar disso. A gente precisa dar uma reciclada no olhar, no pensamento, porque senão passa mal mesmo. E o ambiente das redes sociais sempre tem sido muito tóxico lá nesses últimos seis anos aí. Cara, se você pôr no sol, alguém vai recriticar. Ah, mas esse sol hoje não nem tá tanto amarelo assim. Ah, mas poderia ser melhor. Cara, tá difícil. É, a busca pela perfeição, o celular na mão, o jeito que a imagem é gerada hoje, dá a oportunidade que as pessoas, assim, não generalizando, né? Mas de falar e ser especialista em tudo. Eu já fiz uma autoavaliação de ter pego uma trajetória do início ao fim, do início ao fim não, do início até agora, pela comunicação. Então eu não fiquei pulando de gales em gales até procurar uma área de atuação. Então eu acho que isso me salva de certa forma, naquele sentido de fazer o que eu gosto, de gostar o que eu gosto de fazer. Tem que gostar. Tem que gostar, seja foto ou vídeo, pra poder ficar até interessado. Porque senão você fazer só por outras motivações, você perde o rumo, perde o caminho. Falando de uma das suas capas também, muito importante, foi de um jornal internacional, né? Você teve uma capa no El País. É, no El País foi... Não tem jeito, né? O fotograinalismo é muito do momento, muito do agora. Eu lembro que nesse dia eu tava indo embora pra redação e... Na época nos grupos lá do... Do grupo Jaime Câmara? Grupo do G1, Falarote. Teve um caso... Foi do Goiás. Foi do Colégio Goiás e o cara tava ali virando na 136 com a 85. Tava subindo a 85 e a gente já virou pra 136 e falou, não, bora lá. Bora lá e aí cheguei lá, peguei mãe saindo. Aí volta naquela questão. Cara... Fotografar a mãe chorando. Vou te falar, é assim... Não é fácil. Fazer, faz primeiro. Dá o scanner geral. Porque, assim... É... Senão eu vou não... Vou tá fazendo meu trabalho. Eu preciso fazer o meu trabalho. Depois vê. Depois vê. Aí, então, eu fiquei lá, cara. Nesse dia eu até comi a marmita do pessoal da TV achando que era o do repórter fotográfico. Porque foi... Quando chegou na pauta nacional, internacional, todo mundo pediu. Então foi ao país, a FP, France Press... Nessa época você fotografava para o... Pelo Jornal Popular. Tá, mas como é que você foi preparar no país? Porque... É... O Emir me ligou e falou... Cara... Tipo assim, tinha... Sei lá... Tinha meia hora que tinha acontecido. Tinha passado uma hora que eu tinha chegado. Ele falou assim... Cara... Manda alguma coisa. Porque o mundo inteiro... Tá pedindo. Eu falei... O que você tá falando? Aí mandei, sei lá... Duas fotos. Tanto é que a mesma foto saiu no... Na capa do Estadão e da Folha. E do El País. É... Na versão online. E aí, cara... Rodou o mundo inteiro. Eu não sei na época qual que era o engajamento sobre essa pauta. Eu sei que assim... Acho que chocou muito o motivo, né? Cruel. Envolve criança. Fiz o enterro depois. Muito difícil. Horrível. Acho horrível fazer o enterro. Mas tá lá a foto. É uma foto de um carrinho em cima do peito da criança. Não posso pegar a cara. Cara, então tipo assim... É tipo... Eu tento passar desapercebido. Resolver com um clique que tenta manter o meu lado resolvido. E o lado das pessoas envolvidas. E tipo assim... Cara, eu preciso ir embora. Porque tem o comercial também. A galera quer ver o trem vender. E se eu chegar e falar assim... Cara, eu não consegui fazer. Pra um trem que tá tão quente... Eu preciso fazer. E aí... Por isso que é importante ter uma equipe, né? A equipe que olha. Afastado. Desapaixonado pelo material. Que fala... É isso daqui que vai rolar. A gente pode fazer esse corte. A gente... E na época que eu trabalhava no Popular... A dobradinha era muito boa. Com o editor de arte. Que era o André. E o Eimer Carvalho. Então... Era a editoria de arte gráfica. Muita diagramação em cima das imagens. Então assim... Dava pra resolver bem as coisas. Então o foto jornalismo é muito da leitura. Muito da sensibilidade. E tem que fazer. E depois olha. Tem que ser um pouco louco mesmo. Você sabe como é que é agora? Teve uma pauta que te marcou mais assim? Tipo... Uma foto? Ou uma pauta que você falou... Cara, nunca mais vou esquecer disso. Isso foi traumático. Isso foi impactante. Me gerou... Eu vim de Perenópolis refletindo sobre algumas perguntas que você fez. E essa daí, cara... De longe... É... Eu acho que tem algumas perspectivas. Em relação à carreira, teve uma foto que eu fiz em 2012. Outubro de 2012... Não. Foi junho de 2012. Tava o ápice do caso Cachoeira. Tava tendo protesto fora Marconi. Eu acho que o Marconi... Ele era... Tava... Antes de sair pra primeira candidatura dele a senador. Se eu não me engano. E aí... Ele... Eu fiz uma foto de uma máscara daquele V de Vingança. O protesto já tinha passado ali pelo Lago das Rosas. Parou em frente. E o protesto eles estavam utilizando essa máscara? Tava. Porque na época eu tava... Cara, o que que tava rolando? Eu acho que... Tem um filme, né? Tem um filme. Eu acho que tinha um filme V de Vingança. Acho que era... Foi estimulado pela Casa de Papel, aquela série. Ah, tá. Eu acho que foi... Começou... É antiga, né? A série. E aí os caras usavam aquela máscara e aí tinha uma amarela. Na época eu fiz com uma câmera... É... De... Compacta. E aí... Eu segurei a máscara de frente. De um lado tava a PM. De um outro tava a galera batendo tambor e tal. Pum, bum. Tava pacífico até. Tava queimando ali um fogo ali em frente. Aquela coisa assim. E eu falei, cara, vou fazer. Aí eu enquadrei certinho. Eu devo ter feito uns quatro cliques. Porque eu tava em cima ali onde... Naquela muretinha onde você senta ali. Pra esperar um táxi. Em frente ao Palácio Pedro Dovico. Encaixou certinho, cara. Perfeito. Tem a máscara amarela. O foco lá atrás. Perfeito. Aí uma amiga, Ana Paula. Ana Paula Barreira. Hoje ela trabalha no Fala Piauí. Lá na... Uma das afiliadas da Red Globo. Falei assim, ou... Tá tendo a Assembleia Geral da CIP. Da Sociedade Interamericana de Prensa. Vai lá e escreve. Falei, ah, para com isso, Ana Paula. Tava com 22 anos. Falei, vai lá, moça. Escreve lá. Tá tendo o prévio Jovem Universitário. Tem todas as categorias. Foto Jornalismo, Texto, Rádio e Web. Falei, ah, vou mandar. Mandei, cara. Recebi um e-mail um mês depois falando que eu tava entre os finalistas. E eu não li a letra pequena. Que eu tinha tudo bancado de hospedagem, alimentação e também passagens aéreas. E aí, tudo pago. E participar livremente da Assembleia. Uma Assembleia Internacional de Comunicação com todos os jornais da América Latina. Impressionante. Tipo assim, eu tinha... Pensa, saí lá de Uroaçu, velho. Tinha 22 anos. A foto foi feita em 2022 e o evento foi em outubro. Então, foi junho e outubro. Foi esse intervalo de tempo. E aí, eu, caralho, empolguei. Falei, não, já tem que comprar a passagem e reservar o hotel, bicho. Já tinha tudo pago. Foi bom que depois eu fui pra um festival de música, depois, em São Paulo, com tudo reservado. Lógico. Com o que eu já tinha pago. Essa foto tá no link? Tá no link. É uma foto... Cara, e aí, isso me abriu esse networking. Porque eu fui pro evento, não teve primeiro e segundo lugar. Teve, tipo assim, uma foto. Então, era eu de Goiânia e mais duas moças de Goiânia. A Débora... Débora não. Marina Muniz, que hoje trabalha na assessoria de comunicação da Saneago. E a Tati. Ela trabalhou um tempo na interativa. Foi na interativa? A Jovem Pan, acho que foi na interativa. E aí, a gente foi junto, pegamos um voo e tal. Acho que foi a segunda vez que eu tinha voado. Primeira vez num avião grande, assim. Pensa. Achei o máximo. Cheguei lá, conheci todo mundo. Falei, não, bora fazer um trem. Já saímos fotógrafos, repórter, tudo novo. Aspirantes a jornalistas formados, né? Fomos conhecer São Paulo, andar, virar madrugada. No dia do prêmio, eu fui ver uma exposição do Nelson... Do Nelson Rodrigues. Fodíssimo na Fiesp. Aí o povo liga e fala assim, Cadê vocês? Vocês precisam estar aqui. Aí nós voltamos pro evento. Na época foi no Hotel Renascense. Voltamos correndo e anunciaram o prêmio. Quando a gente chegou, anunciaram o fotojornalismo e botaram minha foto lá. E eu falei, uai... Obrigado. Muito bom ter participado. Então vale muito a pena você estar atento ao que está rolando. Na comunidade de fotografia. Eu sou muito atento ao concurso. Gosto muito de participar. Faz muito. Você tem quantos prêmios? Cara, eu fiquei finalistas em alguns. Tem alguns regionais. Tenho alguns nacionais. Então, o editor abriu aos 13. Esse prêmio, apesar dele ser promovido pela sociedade interamericana de imprensa, ele não é internacional. Ele não é sul-americano. Só estudantes universitários brasileiros participaram. Apesar dele ter sido exposto e colocado lá a amostra na Assembleia. Então, esses dois. E regional tem Fê Comércio, Detran. Fui finalista do Vladimir Herzog em 2017. Foi muito interessante. Nossa, isso é muito foda. Porque o jurado foi transmitido ao vivo. Eles são muito abertos, né? E falou assim, cara, a gente tem que discutir a pauta fora do eixo. Fora do eixo Rio-São Paulo. Muito importante. Nesse ano, quem ganhou foi o André Lucas. Foto off de São Paulo, com uma foto muito boa. No ano passado foi a Gabriela, não foi? Ano passado, pô, a Gabriela Biló. Pra quem não conhece, pode seguir. Gabriela Biló, foto jornalista aí. Das melhores que tá tendo. Inclusive, hoje ela anunciou que ganha o Wordpress. Eu vi também. Tô com o livro dela. Vale a pena demais ler. Ela ganhou uma menção honrosa, Gabriela. Nossa, parabéns, inclusive, Gabriela. Muito bom. Ela é muito boa. Cobertura do 8 de janeiro. Muito importante a presença do... Ela ganhou com a série, né? Cara, ela entrou lá. Entendeu? Nesse dia eu falei, gente, o povo tá invadindo. O povo tá invadindo. Lá no Parque Estadual dos Pirineus, assim... Coçando por dentro. Nossa, será, será? Quando eu vi que o povo tinha derrubado as polícias do cavalo. Foi o Wordpress mesmo? Foi o Wordpress agora que foi anunciado que ela ganhou. Então, assim, muito bom. É aquilo que você perguntou. E o conflito? Você vai ou não? Eu falei, cara, será que eu vou? Tá, mas naquela... Eu pensei isso também. Eu tava no shopping com a família e tal, imaginando comigo. Tá, e se agora me ligassem? Não ligaram, graças a Deus. Mas se tivesse ligado, eu ia fazer um material diferente aquele dia. A primeira coisa que eu ia passar na loja lá no shopping, pegar uma camisa de seleção e ir pra lá. Boa, mandou bem. Eu fiz isso aqui lá em Goiânia já. Tem que fazer, cara, porque senão você corre risco de morte. Minha cobertura seria com o celular. Eu não iria como foto jornalista num evento daquele. Não iria. O Adriano Machado foi, viu aquela complicação e tal. Eu vi, eu vi. Corajoso demais. Cara, todo mundo muito corajoso. Gabriela Biló. Eu acho que essa é uma característica do foto jornalista, né? Hugo Barreto. Filmo no... Nós estamos falando aqui de Wesley Marcelino, Adriano Machado, Gabriela Biló. Cara, uma característica marcante desse pessoal é a coragem. É, tem que ter. Eu já fiz muita manifestação aqui, tanto da direita quanto da esquerda. Não tem esse olhar apaixonado por política. Então eu vou descontaminado e tal. Mas não é fácil fazer uma cobertura. Principalmente da direita. Não é fácil. Já fui muito hostilizado. Já fiz cobertura. Já fui ameaçado. Já tive que ser escoltado pela polícia. Não, pensa. Eu chegando lá de camisa brasileira. Você se lembra? Eu fui escoltado pela polícia uma vez. Os caras não iam me perdoar não, Dred. Falei, não. Esse cara aqui tá infiltrado, certeza. Eu ia ter que meter um chapéuzão lá de cowboy e entrar no meio. Eu passava de boa. Ia fazer com o celular, ia fazer vídeo e tal. Agora esses caras, não. O cara, o Adriano entrou com câmera e crachazão. Cara, eu acho que eu entraria, eu vi a história dele lá. E tipo assim... Você tem que pensar na urgência. O pior que pode acontecer. Ou é eu morrer e os cartão dá pau. Ou eu ficar ferido e os cartão seguro. Tem que pensar no máximo. Porque eu, tipo assim, o cara igual o Adriano, ele tá lá com o equipamento da Reuters. Eu ia com o meu. Você ia com o seu. Então, pensa no cartão. Pensa na vida. Pensa na vida. Mas no cartão, 51%. Porque, né, pelo menos tem que valer a pena você ter ido lá. Eu falei assim, nossa, achei o cartão. E teve gente que teve cartão quebrado e recuperado. Eu achei genial. Eu acho que foi o Bruno Carvalho. Eu não entrava de cara. Cara, teria que ter uma 70-200 na normal. Eu morrido, não? Do Metrópolis? Eu não lembro, cara. Mas teve uma história impressionante, recuperada, assim. Cara, genial. Merece livro. E o livro da Gabriela Beló, que ela lançou junto com o pessoal do Delírio em Brasília, do podcast. Pega Delírio Podcast em Brasília. Medo e Delírio, né? Conta a carreira dela de 2003. O nome do livro é esse, né? É, é... Não. A Verdade nos libertará. A Verdade nos libertará, exatamente. Minha prima que tá trabalhando na CBN em Brasília, Larissa Lopes, me deu de presente. Cara, ela inclusive foi finalista do Vladimir Herzog ano passado, junto com aquela outra do Moro, do Bolsonaro fazendo a arminha pro Moro, com ele a cabeça abaixada. Cara, eu sou muito fã de fotograma, de política. E quando você topa essa galera, você recebe uma injeção de juventude. Por mais old que o cara seja, é muito bom cobrir Brasília. Porque toda hora acontece alguma coisa. Eu fui muito inspirado pelo Wesley, sabe? Conheci o trabalho do Wesley. Você conhece o Wesley? Conheço bastante. Quem não, né? É, acompanhei ele desde a época lá da Série C, B, dos campeonatos de Brasília. Ele tinha um blog na época. Ele era do Correio, né? Correio Brasileiro. Acho que antes, não sei, não lembro como é que era. Era o Correio. Vou lembrar o nome dele depois. Mais impressionante, assim, né? Como que são as coisas? Em 2017, ali, eu conversando com ele. Pelo... Pelo uma rede social, acho que era o Facebook. O cara me deu um... Eu fui desabafar com ele, falar da dificuldade. Papá, mas me deu uma pancada, mano. Daquilo ali virou uma chave na minha cabeça, sabe? Cara, até porque assim, tipo, eu não esperava que ele... Eu tinha ele como um das maiores... É ainda a minha maior inspiração de foto de jornalismo no Brasil, da atualidade, é o Wesley. Marcelino. E aí, ele me deu aquela porrada, só falei, mano, que isso, cara? Levanta a cabeça, mano. Tem coisa acontecendo na sua cidade, sim. Falava pra ele que aqui... Ah, aqui não acontece as coisas. Papou, cria. Tem coisa acontecendo. Você tem que sair da zona de conforto e tal. Então, mudou muito a minha carreira de 2017 pra cá, através de uma conversa com o Wesley. Então, aquele pessoal de Brasília... Acho bacana. Acompanha, acompanha todos. É bom, é bom. É importante estar com eles aí. Quando tem as pautas nacionais aqui, eu acho que das últimas... Quando eu conheci a Gabriela Beló, foi na pauta do... Assim, presencialmente, né? Eu olhei e falei, cabelo colorido. Vestidão? Conheço essa pessoa, a Gabriela Beló. Tava de vestidão? Não, acho que tava de calça, jeans e tal. Era os os homens, tinha o hip ali e tal? Não, eu não sei, não lembro. Eu acho que não lembro. Não lembro. Mas aí eu lembro que a gente tava na pauta do caso Lázaro, lá em Edilândia. O cara que fez uns assassinatos ali na região. Você cobriu? Com o calzinho. Cobri, o pessoal do Yahoo Notícias me ligou e falou assim, não, vai ali em Brasília. Eu falei, Brasília? Pra quem você cobriu? Pro Yahoo Notícias. E aí o cara falou... Eu falei, não, não é em Brasília, é assim. E como eu tava muito perto, em Pirenópolis, eu falei, cara, é o seguinte... Era muito perto de vocês, cara? Muito perto. Aí eu falei, o que você precisa? Eu faço isso. Aí eu falei, eu faço foto e vídeo. Sou jornalista e a porra toda. Ele falou, então vai. Aí eu fui. Fui, cara. Já fui fazendo time-lapse. Porque eles queriam o quê? Material pra redes. Site. Eles queriam termômetro, né? Do momento. Então eu mandava umas notas pra ele. De dois parágrafos. É... Mandava vídeos curtos. Celular. Garantia vídeos bons com a câmera. Fotos na horizontal e vertical. Passei o material de lá. E o que que aconteceu? Quando ele foi pego. Eu falei assim, foi pego. Todo mundo falou, vai. Porque já tinha um tempo, já que estavam... Galera tava na busca dele mesmo. Era mais de 30 dias, né? Tava, tava, nossa. Era 30? Mais de 30 dias, eu acho. Tinha, tipo, um mês. Cara, como os deuses são bons, né? Os caras que olham pelos fotos jornalistas, eles são maravilhosos. Eu tava passando por Cocalzinho de Goiás, que é logo depois de Corumbá. Na rodovia, eu vejo um carro do IML. Eu falei, cara... Vou atrás. Não tem outro carro. Vou atrás. Nem precisei ir atrás, porque ele tava abastecendo no posto, parado. Cara, quando eu... Então, ele tava indo buscar o... Tava voltando. Não tinha outro carro do IML voltando. Entendeu? E sem escolta? Moço, sozinho. Tinha acabado de acabar de sair de lá. Falou assim, ó. Pegou, matou. Um único. Aí eu fui, estacionei o carro na contramão, na pista, na vicinal. Aí fiz um vídeo. Fiz dois vídeos, na verdade. Horizontal, vertical, uma foto e fiz outro vídeo. Quando os caras se tocaram, né? Eu falei, porra, é a minha chance de entregar uma coisa agora. E eu já tinha saído com o notebook, já tinha feito um time-lapse. Então, eu consegui passar esse material na hora. Passei pro celular, mandei pro pessoal. Mas o que você conseguiu visualizar ali? Cara, consegui visualizar o IML. Tipo assim, alguém precisava de alguma imagem. E é o carro do IML voltando. Porque o carro não tinha vidro, não tinha nada. Não, não era um carro de caveirão, fechadão. É aquele de... Então, na minha... Sabe a... O baú, né? Quando você tem a intuição. Na minha intuição, era o único carro do IML voltando. Eu cheguei nos caras e perguntei. Falei assim, o Lázaro tá aí? Ele falou assim, o Lázaro tá aí. E se terminar, já abastecei. Tipo assim, vai, quase me atropelaram. Porque eu não tava lá pra ver. Pra pegar aquela imagem. Tem aquela clássica imagem de vídeo do pessoal colocando ele no... Todo... Parecendo um boneco de celular. Foi isso. Falei, ficou outro carro do IML lá? Não. Porque eu precisei falar. Eu precisava perguntar. E assim, a adrenalina bate tão forte que... A perna treme, a voz embarga. Aí eu falei, o que você vai fazer? E tudo muito rápido tá acontecendo, né? Então, quando eu vi aquela cena do cara abastecendo o... O caminhão do IML, eu falei, não, é a minha chance. Então, eu garantia o primeiro material. Mandei na hora. Tipo assim, meia hora já tinha o material pronto ali. Cheguei na cidade, dei uma escaneada geral. Peguei... Peguei falas. Peguei movimento do comércio. O acampamento... Isso eu fiz também. O acampamento da polícia lá no colégio de girassol. E assim... E aí foi onde eu conheci a Gabriela Biló. Teve uma foto de um cara soltando foguete. Tipo, celebrando, amor. Você escreveu o concurso mesmo. Eu foquei no... Direito das Anistias lá. Como é que é o nome mesmo? Foi Dom Tomás Balduino. Dom Tomás Balduino, exatamente. Esse, escrevi. Foi ano passado, né? A gente conversou sobre isso. Exatamente. Porque assim, a gente conversa sobre foto. A gente conversa, nossa, o que que é isso? Tipo, eu falo pra ele qual foto que eu escrevi no concurso, sem problema nenhum. Mas é isso, a gente troca ideia. Tem uns que a gente tem que trocar essa ideia. Ô, Marcelo, o que você acha dessa foto aí? Ele é meu concorrente, mas eu mando pra ele assim mesmo. Tem que existir, né? Essa troca de ideia. Eu consegui bater lá o Dom Tomás. Muito bom, muito bom. Parabéns aí. Seu trabalho é incrível de acompanhar, cara. Tem gente que imagina e vê só a foto na publicação no Insta, mas a dedicação do foto jornalista, do profissional que tá na rua ali, é igual você disse, sai escoltado. Você sai escoltado dos lugares. Então, é uma vida de... Cara, tem gente que imagina que, ah, você é fotógrafo e tal, cara. Mas assim, a vida de um foto jornalista, cara, é muito pancada, mano. Tipo, você não tem glamour nenhum, né? Eu antigamente via aqueles caras com aquele tanto de câmera e tal e imaginava, pô, deve ser muito bom. Cara, mas não tem nada assim. É muito cansativo. É muito desgastante. Psicologicamente, fisicamente, tudo. Não é um trabalho fácil, sabe? Você tem que ficar atento a tudo. Atento à informação, atento à tecnologia, atento ao rádio, atento ao que muda do equipamento. Exatamente, cara. Atento ao que tá acontecendo na cidade. Porque você trabalha numa empresa grande, você recebe muitas, muitas assignments, né? Tipo assim, ó, marca essa pauta e vai lá e faz nesse horário. Recentemente, eu tive com uma repórter da revista Veja, da editora Abril, que passou quatro dias aqui em Goiânia. E aí, recebeu indicação desse trabalho pra poder cobrir uma pauta específica aqui sobre o crescimento do mercado de luxo em Goiânia, comparada a, sei lá, Grande Centro, São Paulo. E aí, circulamos. Eu ofereci um pacote de fotos e vídeos. O cara falou, não precisa de vídeo. Eu falei, eu vou gravar o vídeo pra você entender como é que é o Goiânia. Só na foto. Você nunca tendo vindo aqui a repórter de fora, eu vou garantir o vídeo pra você. Pode me pagar só pelas fotos. Aí, rodamos. Rodamos a cidade, fomos em shopping, center. Cara, é impressionante. Goiânia tem um padrão de vida, assim, que eu não, não, é... Sabi de algumas coisas, mas eu acho que eu não tinha, nunca tinha entrado tanto, assim, nesse ambiente. Então, a gente foi na loja das caminhonetes. Fomos em balada, ver como é que era, muita construção civil, fomos em condomínios fechados, assim, topíssimos. Então, deu pra gerar um material interessante. Cara, você tem que ter o olhar, você tem que ter a responsabilidade. Que eu falei assim, me perguntaram, Goiânia tem favela? Eu falei, olha, o formato de favela que a gente conhece de BH, Rio, São Paulo, Morrão... Morrão, não tem. Tem, são... Menos que Morro, mas tem, ó... Quebra-Rabiche. Quebra-Rabiche, não. Lobó. Ali do lado da Goiás Norte, também. Aquela Baixada do Universitário. Ali no Parque Anhanguera, um, dois e três, cara. Porque a favela não... Não se resume só a Morro. Tem rua do Parque Anhanguera ali que não... Você não passa dois carros. Mal passa carros. Tipo assim, teve uma época que eu lembro, pessoal, comentar que lá nem viatura policial entrava. Não entra. Pelo risco. Assim, eu acho que hoje tá mais tranquilo, mas... É... Não sei se eu considerava ali também uma comunidade, mas... Existem... Eu fui fazer uma pauta acedida lá na Vila Lobó. Não sei se você viu do Papai Noel. Não vi. Não vi. É aquela questão, a gente fica buscando criar uma pauta e tal. Foi todo mundo falando sobre Natal e ir lá no Oscar Niemeyer, conhecer aquela estrutura. Falei, cara, eu fico pensando assim, eu preciso procurar algo diferente daquilo. Tá lá e todo mundo tem. Cara, eu descobri quem que era o Papai Noel daquele negócio. Falei, eu quero ver como é que é esse cara no dia a dia dele. Quem que é esse Noel? Se ele é carismático daquele jeito mesmo, não é que a gente tem que ver quem era mesmo. Eu passei um dia com ele. Fui pra casa dele. E ele morava onde? Ele mora na Lobó. Cara, eu achei a coisa mais contraditória do mundo, sabe? Porque o Noel, pras crianças e na nossa cultura, ele é um cara que doa os presentes, doa, não sei o que. Parece que é um cara riquíssimo, né? Cara, um cara mais simples, gente boa demais. Qual que é o nome dele? Não esqueci o nome do cara, mano. Acho que eu vou olhar. Salve aí pro Noel, com certeza. Cara, mas assim, eu achei incrível. E foi lá na Vila Lobó. E aí, dentro da casa dele, eu observando ali o movimento, é diferente, um pouco diferente, sabe? Até pensei em voltar um dia, fazer um registro ali, acompanhar, mostrar esse lado bom. Porque o pessoal criminaliza muito, tem preconceito, mas assim, cara, ali é cheio de gente boa, trabalhador e tal. Tinha vontade de voltar lá, fazer a rotina daquele pessoal, sabe? Criança jogando bola ali. Tem pauta legal. Você tem que buscar esse olhar também pra esses lugares, né? Cara, a polícia é foda, né? Quebrar esse preconceito, quebrar esse estigma que a comunidade coloca nessas pessoas. Tem que quebrar, tem que ir lá. Não tem jeito, a gente que tá na rua acaba vendo coisas sensíveis muito mais do que os outros profissionais. Porque eu já passei na Vila Lobó e já vi a operação policial. Falei, pronto, mataram os 20, aí eu vou descer. Desci, entrei, perguntei nada, assim, né? Pela polícia, quando eu entrei, falei com os moradores. Falei, e aí? Falei, não, tá entrando na caixa de todo mundo. Pegando tudo, o celular fala que tá saindo, pega tudo. Entrou, invadiu, encontrou nada. Nada, nada. Fiz umas fotos e tal, deixei o meu contato lá com uma das moradoras. Saí, depois de uns 20 minutos, assessora na época, sei lá quem que era. Tava pelo Jornal Popular. Me ligou dizendo, ó, finalizaram a operação, acharam isso, 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 isso. Cara, tipo assim, tá na cara que foi plantado. Aquele tanto de gente não encontrou aquilo até aquela hora e tinha encerrado. Tipo assim, foi vergonhoso pra eles, porque acho que eles não contavam que ia ter alguém da comunicação, da imagem, passando por lá, entrar e eles terem finalizado tudo sem encontrar nada. Depois ligaram pra poder falar pra eu ir lá. Falei, cara, passou o momento, não vou. Então a gente sempre no Foto Journalista tá buscando contestar as coisas, porque é isso que você falou, buscar uma nova versão, uma nova visão, pra coisas tão tradicionais, é igual o fogaréu, cara. Fogaréu, eu já não sei mais o que fazer lá. Já peguei alguns bastidores, foi interessante, mas se analisar o sistema, é muito machista, né? É um ritual, né, cara? É muito machista, é só mulher, e aí eu me incomodo demais. Essa e a procissão anterior, né? Que eu acho que é de Pentecostes, todo mundo de branco é muito penitentes. É, os penitentes. Eu nunca fiz ela, não. Então eu fico tentando reanalisar as coisas, e eu acho que é muito disso que você tá falando, de buscar onde é que mora o Noel, em vez de pegar só ele lá, dando presente pra todo mundo. E aí você já pensou em fazer uma pauta lá do Fogaréu, abordando isso? Cara, eu não... Eu pensei, mas eu nunca fiz. Porque é uma tradição de mais de 200 anos, cara. É muito, é muito. Acho que era quase 300, na verdade. Ano passado teve uma publicação no Instagram, uma dessas páginas ativistas do movimento negro, fez uma reflexão. Falou, olha, essas roupas lembram e tal, não sei o quê. Eu acho que se eles vissem a procissão dos penitentes, eles iam ficar mais chocados, porque remete muito. E assim, não é uma coisa da cidade de Goiás, né? É uma coisa do mundo inteiro. O uso dessas roupas com aquela característica. E quando a gente estuda a história, a gente vê como é que era o movimento dos caras, segregacionistas, né? Pra quem não conhece, são os farricocos, né? Sim, são os farricocos, que na tradicional procissão do Fagarão, eles usam roupas coloridas, né? Que são pessoas locais e tal. Então, tem essa cobertura tradicional, é lindo e tal. E aí a gente, como profissional da imagem, sempre tenta estudar, analisar e ver como é que é a história. E eu, sendo um fotógrafo, vamos dizer assim, pensando um pouco eu na imagem, como fotógrafo negro, tentando contestar a história, porque não dá só pra aceitar. Não dá só pra aceitar o jeito que é. Então, é até aquilo que a gente tava conversando antes, né? Eu parei de ir. Fiz um bastidores, foi massa, cobri, mas depois eu acho que não vejo mais. Piranópolis também é assim com as cavalhadas. É bonito, lindo, mas assim... Tem mulher nas cavalhadas? Tem muita mulher que sai de mascarado a pé, a cavalo. O nome daqueles personagens são os mascarados? Como é que são os cavaleiros? Como é que é? A festa do Divino é muito complexa, né? É uma festa que tem mais de 100 anos, quase 200, eu acho. A cidade de Piranópolis tem 297 anos. As cavalhadas entram no... Está dentro da programação da festa do Divino. Ah, entendi. Assim como a Congada, tem Catira, tem Pastorinhas, que é lindo. É só mulher envolvida, basicamente. São jovens, adolescentes que dançam ali, acho que adultos também, representando... Porque a festa foi integrando vários movimentos, porque teve influência portuguesa, espanhola. E dura quanto tempo essa festa do Divino? Eu vou te falar que eu já vi programação em janeiro dessa festa, da primeira reza dos terços dos cavaleiros. Aí os cavaleiros chegam na cidade em junho. Já chegam naquelas configurações ali? Não, esses são outros cavaleiros, porque antes da festa acontecer mesmo, rolam as farofadas, rolam os pousos de folia, que a galera chega, reza, depois a festa. Então eles vão passando por fazendas, sei lá, nove, dez. Mas janeiro é reis, cara. Então, janeiro já tem uma programação, cara. Mistura com a festa do Divino, começa... É porque, assim, é uma cidade muito católica, então tem muita referência, reverência também à Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira da cidade, e a cidade também é muito católica, muito religiosa. Então, assim, eu acho que os movimentos... E a cultura do cavalo é muito forte. Então, tudo que envolve cavalo sempre está envolvido na festa e na programação da cidade. Então, eu já vi essa programação, depois você tem até que confirmar. É o primeiro terço dos romeiros, dos cavaleiros. E você está fazendo isso? Você já está fazendo isso? Cara, eu... Porque você nada de braçado ali, né, mano? Pirinópolis é muito lindo. Pirinópolis é muito lindo. Todo dia é diferente. Ó, antes das seis da manhã, já fiz uma série de fotos ali que é impressionante, é muito lindo. É a cidade, as montanhas, o verde, a arquitetura histórica. Eu estou treinando para não falar colonial, mas é a arquitetura histórica ali no Centro de Pirinópolis. É muito linda, foi preservada e dá fotos maravilhosas. Tem gente que cola lá e quer só essa foto. Eu acompanho seu trabalho ali, mano. E você está transformando isso agora em arte. Agora não. Mas, assim, você está transformando isso em arte, fazendo as impressões... Fine art? Então, o negócio dos quadros fotográficos foi uma ideia pandêmica. Enquanto eu e minha esposa Ana, a gente viajava, eu lembro que nós estávamos na Malásia. Ela falou assim, ó, a gente vai voltar, a pandemia vai acabar e você precisa direcionar, monetizar a sua fotografia, o seu trabalho. Então, eu peguei esse banco de margens e a gente juntos constituímos uma empresa para poder vender os quadros. Então, fizemos uma vernissagem lá em 2020, lá em agosto de 2020. Lançamos os primeiros quadros, as primeiras coleções. Isso com fotos da cidade, com fotos das trabalhadas. Na época, a gente nem morava em Piranópolis. Fotos de natureza, isso engloba todo o seu nicho. Hoje, sim. Então, contando um pouco dessa história, a gente começou com fotos de viagem e, assim, hoje eu ofereço um catálogo de fotos de 2013 para cá. Com fotos da cidade de Piranópolis, com fotos que eu fiz no Brasil e no mundo. Você já viajou em quantos países? Cara, eu acho que foram 19 países. Ano passado, a gente teve... eu não conhecia os Estados Unidos e a gente foi para o Japão, a gente foi por lá. E aí, acho que 19. 19. Então, nesse acervo seu, que você fez a ampliação dos quadros, tem foto do país inteiro e de outros países. Então, como que funciona, assim, a proposta? A pessoa, às vezes, vê uma foto no Insta e fala, cara, preciso dessa foto. Aí eu vou e peço, faço um... eu vi um formulário, peço algumas informações, peço medidas da parede, a pessoa faz uma foto. E eu faço um projeto fazendo a aplicação daquela imagem já no Photoshop, naquele ambiente que ela quer. Seja um quarto, seja um ambiente institucional, seja um bar. Não sei se você já foi no bar do Piri, cozinha nordestina, ali no Jardim América, perto do Cepal. Quero saber a verdade, eu nunca fui no Piri. Calma, eu estou falando do bar Piri Piri. Ah, não, Piri aqui em Goiânia. Não sei, Jardim América. Isso, então, lá é cozinha tradicional nordestina, a família de lá, são grandes amigos. E aí, eles pediram uma galeria e eu fiz uma galeria de 13 quadros lá. Então, eu faço trabalho sob demanda. A pessoa pode escolher o tamanho, a gente organiza o projeto e aí faço impressões fine art. Porque, cara, é muito diferente a tecnologia. É muito diferente como a tinta chega no papel. E a preservação que esse papel consegue ter em relação à ação do tempo e da luz é impressionante. São cores que você olha no celular e a impressão que você fala, cara, está igualzinho, eu tratei aqui, ó. Está igualzinho. Você faz a ampliação com Chapecó? Faço, com Chapecó. Eu tive... Das primeiras pessoas que a gente conversou, quando a gente voltou de viagem, foi com Chapecó. Para quem não conhece... Eu quero falar com ele aqui. Está convidado, hein, Chapecó? Boa, Chapecó. Pode vir que vai ser massa sobre impressão e toda manipulação dessas imagens. Eu já falei com ele, inclusive, assim, que eu falei, olha, eu apresentei mais ou menos um projeto para ele. Falei que depois ia levar o piloto. É quando eu falei que, não, meu primeiro convidado lá é o Marcelo, lá de Pianópolis. Não, o que a gente mais faz, está vale comigo aqui. É, uma das primeiras pessoas que a gente conversou foi com ele e com o Rogério da Quadrado Perfeito, que faz as molduras. E aí ele explicou o processo de impressão fine art e tem todo um valor agregado, né? Porque quando a gente entendeu isso e a gente apostou nessa ideia, começou a fluir. Então, hoje, você me perguntou como é que eu me vi, além de foto jornalista e fotógrafo, eu sou também empreendedor, porque eu preciso também pagar minhas contas, gente. É isso. A gente entendeu esse mercado e a pandemia trouxe muita gente de fora da fotografia para a impressão. E eu falei, cara, eu tenho que aproveitar esse material, é muito potente. Vou lançar pelo menos os catálogos e mandar para as pessoas. Então, a gente entrou nesse ambiente dos arquitetos, dos decoradores. Então, apostar no negócio, hoje flui melhor. Então, já fiz grandes trabalhos. Até então, o maior trabalho tinha sido esse do Bar do Peri, que foram 13 quadros, cada um no tamanho, formando uma galeria. Foi muito interessante. E aí, hoje, o meu maior ativo, além de trabalhar como videomaker, também é a venda de quadros fotográficos para a hotelaria. Porque Pirinópolis é bom por conta disso. As apostas de negócio são muito grandes lá. E aí, dá para você fazer foto de casas de temporada, fazer fotos de pousadas de luxo, fazer fotos de gastronomia, fazer fotos na rua. Se você ficar lá no portal, sentado lá com uma polaroid, esperando lá, duas horas você ganha uma grana. Porque sempre tem turista. Tem turista no final de semana, tem turista no meio de semana. E como é que está a sua concorrência lá? Tem muita gente que faz esse trabalho que você faz também? Como é que está o mercado? Cara, tem muitos fotógrafos lá. Mas trabalham nessa área também, de impressão, de quadros? Ah, deixa eu pensar. Não, não conheci não. Então, meu maior trabalho com impressão de quadros foi lá para um resort. E assim, foi muito legal que eu falei, bem, toma todo o catálogo. Aí, eles escolheram, a gente foi e fechou. Mas além das impressões, você faz foto também para vários hotéis ali, pousadas e tudo? Eu faço algumas. Para sites ou não? Deixa eu pensar aqui. Esporadicamente eu faço. Pensando assim nos ativos, mês passado eu fiz uma casa de aluguel topista no Airbnb. Muito top, gigante. E também fiz uma cabana daquelas estilo A-Frame, triangular, que tem um LED ao redor. E porque o senhor queria lançar e tal. E colocou na plataforma para poder receber as hospedagens. E assim, tem muita oportunidade. Porque Piranópolis movimenta pessoas do país inteiro. Com vários nichos turísticos. E também, tipo de cliente, né? Uns com mais grana, outros com médio. São poucas pousadas em Piranópolis que aceitam crianças. Então, é um público muito específico. E aí, você está na rua. Você oferecer seu serviço de foto, um ensaio. Cara, é possível você viver da fotografia lá. Eu tenho uma dificuldade com ensaios. Tem pessoas que fazem lá. Hoje conheço um grupo interessante que trabalha lá com fotografia, com audiovisual. Com quadros eu ainda não vi. E as oportunidades são boas lá em Piranópolis. Eu queria te fazer uma pergunta. Com esse avanço da tecnologia e tudo. Essa chegada cada vez mais agressiva da inteligência artificial. Você acha que esse trabalho está sendo ameaçado? Você está com medo do futuro? Como é que você tem que ser preparado para isso? Cara, eu tento me antenar. Quando você me mandou lá o brainstorm das perguntas, eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, cara, como que você lidar com a chegada da inteligência artificial na imagem, na geração de imagens? Se a gente for pensar... Então, minha resposta é isso. Estou lidando. Eu estou lidando. Estou tentando ficar antenado. Porque se a gente for pensar, quando lançaram o ChatGPT para criação de imagens ou adaptação... Por exemplo, hoje o Adobe Premiere consegue expandir a tela e você clica um botão e ele preenche tudo o que você quer lá. Com as mesmas características. Ele completa o canvas. Gente, é impressionante. O vídeo em movimento. Imagina a foto. Eu uso o recurso de inteligência artificial no Photoshop. Por exemplo, às vezes o cliente escolheu uma foto lá para poder imprimir. Foto de 2015. Meu equipamento era totalmente outro. Aí, às vezes, a foto do céu ficou meio branco. Falei, cara, eu vou substituir esse céu. Apliquei lá, cliquei dois botões. Cara, ficou perfeito. Você controla tudo. Isso é inteligência artificial. Já está ativo. Na minha câmera hoje, uma mirrorless, essa inteligência artificial está funcionando no sistema de foco. Para fazer vídeo, ele segue por infravermelho a pessoa andando. Nem é no rosto. É no corpo inteiro. Então, para você hoje está sendo um benefício. Cara, nesse caso sim. Nesse caso de substituir o céu sim. De renderizar uma imagem de uma câmera antiga. Está impressionante. Eu peguei fotos de 2015. E o melhor de tudo é a integração entre OpenEye. Que é a empresa que lançou o ChatGPT. Com todos os aplicativos. Seja CapCut para editar vídeo no celular. Ou a grande plataforma da Adobe, que é a Creative Cloud. Cara, você já tem a abinha lá de prompt para você colocar. Tipo assim, quero colocar balões. Digita lá, balão. Cara, parece um catálogo de balão. No sol se pôr, no sol na cena, na praia, no cerrado. Se não tiver, ele vai lá preencher. É bom para poder facilitar a técnica de foco. Seja na hora de foto ou vídeo. Porque, cara, eu saí de uma câmera DSLR que eu tinha que filmar na mão o foco. Fazer o foco na mão para poder manter o rosto da pessoa focado. Você tem noção disso? No peso, no meio da confusão, toda exposição. Quando a câmera segue direto no olho, cara, é impressionante. Muda demais. Eu vejo que a inteligência artificial já está aí há muito tempo inserida no nosso contexto celular. É uma realidade, né? É uma realidade. Agora, assim, essa inteligência generativa de gerar, eu direto me testo vendo imagens que são reais e geradas por inteligência artificial. Cara, eu tenho perdido todas. Eu não vejo isso com bons olhos ainda. Cara, é impressionante. Não dá para diferenciar. E eu não devia me preocupar tanto porque a minha profissão de foto jornalismo vai ser difícil, assim, é uma intervenção da EA. Porque eu trabalho com fatos. Aconteceu ali um fato, a inteligência não vai ser capaz de gerar aquele fato. Agora, eu achava que para você, o seu nicho, ele está se preocupando. Uma pessoa, o seu cliente, ele vai poder gerar uma imagem. Vai, vai poder gerar. Então, assim, ele não vai precisar mais do seu olhar, do seu deslocamento, da sua dedicação e ir para a natureza, criar um enquadramento legal para um quadro. Não, ele vai digitar isso e alguém vai entregar para ele. E sabe de outra coisa? Se alguém é um ser totalmente virtual. Isso é verdade. Eu achava que a sua profissão, o seu nicho de trabalho estaria ameaçado. É com esse fotógrafo que eu tenho me preocupado. Porque ele vai roubar o dinheiro que está no seu bolso. Cara, o banco de dados que a gente gerou... É a possibilidade. A primeira vez que você tocou no celular, eu toquei no celular, a gente gerou um banco de imagens perfeito para esse mundo aí da inteligência, geração de imagens a partir da inteligência artificial. Qualquer referência, ele busca nesse banco de imagens que está aí flutuando no mundo. Então, a gente se entregou, né? Cara, eu vejo as pessoas fazendo avatar, sei lá, seja para o Instagram, para o WhatsApp, para uma figurinha do Rios ali. Cara, aquilo ali é entregar... Claro que é difícil eu fugir. Eu não tampo a câmera da frente do meu celular, por exemplo. Com uma fita isolante, eu não tampo. Mas assim, a gente está muito exposto. A gente está muito exposto à tecnologia, à visualização das coisas. É por um lado ajuda, sei lá, por exemplo, em apurações de investigações policiais. Mas por outro lado, a gente está com crianças brincando com o tablet a todo momento. Cara, é impressionante. Então, ela já existe há um tempo. Porque a tecnologia para fazer foto do celular é mula em muita coisa. o que a câmera consegue tratar ali no ambiente da construção da objetiva. Porque a profundidade de campo num sensor desse daí é difícil de alcançar. Agora, quando a gente olha na câmera, é outra qualidade. Quase é o mesmo resultado. Quase. Que eu acho que é aí que salva a gente. Porque a pessoa que olha uma foto real e fala cria aqui para mim essa imagem aí, a partir dessa referência, pode ser que ela ganhe uma grana, mas assim, nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ficar atento. Acho que rolam vários protestos por fotógrafos que fazem foto a partir de câmera. Ano retrasado, um dos ganhadores do WPO, do WordPress Organization, foi um cara na categoria... Agora eu não me lembro agora. Era uma foto em sépia, que teoricamente mostrava a mãe e a avó dele, uma atrás da outra. E aí ele foi e escreveu como imagem normal a foto. E na verdade era uma inteligência artificial gerada ali. E ele falou, não vou receber o prêmio, não queres, daqui é um recado para vocês se atentarem. Porque a comunidade, ela está ameaçada, né? Então, tratem bem de se atentar em como julgar uma foto. Porque as manipulações, elas acontecem há muito tempo. Agora parece que tem uma criação de uma lei que ela exige um certificado, né? Essa foto, ela deve vir registrada como inteligência artificial. Inclusive, uma lei que está sendo aprovada para ser aplicada antes do período eleitoral. Então, obrigatoriamente, ela vai ter que vir com o certificado de... Eu me lembro que... Eu acho que não é só a foto, mas eu acho que é o conteúdo inteiro. Ela vai ter que receber um selo. Isso. Para que a pessoa saiba que aquilo ali foi gerado... Teve alguma interferência. Porque qual que é o grande problema? E o TSE, TRE... TSE e os TREs estão tendo esse trabalho de avaliar qual que é a melhor alternativa. Porque já teve casos... Eu acompanho muito cobertura jornalística. Eu gosto de acompanhar os podcasts diários. E sempre tem assuntos interessantes e relacionados à tecnologia nas eleições. E já teve casos de santinho, de fotos de pessoas que não existem. Porque você pode criar ali no chat GPT, no Photoshop. E um personagem. Uma pessoa. E eu tenho visto fotógrafos, inclusive, de Goiânia. Que assim, cara, eu não sei se é só criar e publicar. Mas... Ou se é só para mostrar a técnica. Mas eu não vejo, assim, resultado prático. Já viu aquele livro Fotógrafo Útil? Qual que é a utilidade? Você está só criando? Qual que é o... Não sei. Às vezes eu me vejo questionando muito. Nossa, tem que ter um protesto sempre em todas as imagens? Porque se você só estiver criando ele testando, ok. É um trem artificial. Quem sou eu, né? Para questionar as pessoas. Mas, tipo assim... Parece que tem que ter uma função. Além de só virar um banco de imagem. Porque as pessoas estão criando imagens para banco de imagens. O que é que você falou? De tirar o dinheiro do seu bolso. O cara que poderia criar aqui. Faz uma foto dessa abajur com essa textura atrás. A pessoa, em vez de fazer a foto, ela pode ir lá e criar essa imagem. É impressionante. Está ridículo. Se você entra em qualquer dos bancos de imagem. Da Adobe Stock. Da Shutter Stock. 500 pixels. Todos têm. As divisões de ilustração. Fotografia. E imagens geradas por aí. Então, é assim. Está aí pau a pau. Está concorrendo. Ela existe. E assim, muitas falhas, né? Muitas falhas mesmo. Eu gosto da parte artística. Eu sigo um fotógrafo indiano que, cara, ele cria seres surreais. E misturando a cena de miséria com seres da cultura hindu. Também com animais. Cara, é impressionante. É surreal. Marcelo, para a gente finalizar. Olhando para aquela câmera ali. O que você diria hoje para um fotógrafo que está começando a carreira? Seguir um cara que tem uma trajetória incrível. O que você falaria para ele hoje? O que eu falaria para um fotógrafo que está começando? O que a fotografia representa para você e o que você passa para ele? Cara, é difícil falar sobre mim assim também, né? Eu gosto muito do que eu faço. E eu indicaria para que esse profissional, essa profissional, essa pessoa que quer ou já está na área da fotografia ou que quer aprimorar mais é estudar. Porque hoje a gente já sabe que tem equipamento acessível, é possível fazer N cursos, mas assim, estuda. Procure olhar pelo lado da imagem, a filosofia da imagem, para ativar essa sensibilidade. O bom do fotojornalismo é que ele te dá vários campos de atuação e você tem vários conhecimentos sobre várias áreas. Você faz todo tipo de pauta. Do esporte, pauta policial, coluna social, natureza. E tenta estudar um pouco de cada vertente para você entender. E se não, pelo menos, se aproximar mais do personagem, de entender o que você está fazendo. Porque a concorrência é muito grande. Tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa no Instagram, tem muita referência. Então tem autores clássicos e fotojornalistas, fotógrafos também que é preciso conhecer para poder ativar um olhar sensível. O olhar de um material que faz a diferença. Hoje a gente é tão atingido por tantas pautas. A gente se sente tão cobrado. A pauta negra, a pauta indígena, meio ambiente, a seca na Amazônia. É muito bom que a gente tenha muitos profissionais na ativa. Mas a gente tem que pensar também que essa geração vai se renovar em algum momento. Então a gente acaba inspirando, influenciando pessoas através da fotografia, da ideia. Então eu acho que é ficar atento. Talvez o cara que queira começar no fotojornalismo. A moça que queira entrar no ramo da comunicação, do videojornalismo. Atentar as pautas. O que tem no quintal de casa? Fazer o básico. Está querendo começar? Forma um portfólio. Cara, eu já fui em N protestos. E assim, era o máximo no início. Porque primeiro você não tinha portfólio. Segundo você estava ali experimentando uma atividade diferente. Vale a pena pegar um pouco de tudo. Então eu acho que a insistência é o olhar apurado. Equipamento a gente tem em todo tipo. E a celular salva. Às vezes um vídeo salva a vida de uma pessoa. Então, recentemente eu fiz um curso oferecido pela Reuters e pela Meta. Plataforma do Facebook. E, cara, muito impressionante como era uma introdução ao jornalismo digital. Eu acho que a inteligência artificial afeta muito os fatos, inclusive. Porque às vezes a gente fala do local, mas às vezes uma agência de notícias recebe uma informação lá de um caso que aconteceu na Tailândia. Até ele chegar, já sofreu muito ruído. Seja a foto, seja o vídeo. Porque está insano. Redes sociais com temas obscuros. Aplicativos que fazem coisas, assim, surreais de manipular a imagem. Então, atentar a tudo. Ficar atento a todo tipo. É difícil a gente exigir isso, né? Mas, assim, se você tem interesse na imagem, na reflexão que a imagem de vídeo e de foto causa, estuda o clássico. Estuda as referências que são conhecidas para poder ter o olhar sensível e apurado. Porque a gente vai aprimorando isso, né? Também. Se não houver estudo, a gente tem que ler Felipe de Boa com o Lato Fotográfico. Tem que ler Sobre Fotografia, um livro clássico também da Susan Sontag. Tem que ler Linde Seadário, foto jornalista que cobriu guerras no Oriente Médio. Tem que acompanhar o Ian Boechat, jornalista completo, editor de vídeo, fotógrafo. Faz os próprios vídeos, vai para a Guerra da Ucrânia através de Vaquinhas. Léo Corrêa, pode seguir no Instagram. Então, tem que... Cara, eu busco estar antenado. Tento ser justo no meu material quando eu estou trabalhando com fotojornalismo. É bom ter esse equilíbrio morando em Piranova, trabalhando com as produções fotográficas. Porque foi muito bom começar o ano fazendo fotojornalismo. Foi muito bom. Então, dá uma equilibrada. Porque dentro da carta de oportunidades que você tem de trabalhar na imagem, e aí você começou dizendo de trabalhar em multiplataformas, eu acho que essa é a grande vantagem da geração que eu vim. Eu não nasci na geração já da Wi-Fi, do computador, mas tive que aprender. Tive que aprender. Passou pelo processo. Exatamente. Então, hoje tem muita gente que eu encontro que faz pela grana, não sabe... Alguém comentou comigo, eu falei assim, cara, você tem o olhar apaixonado, hein? Eu falei, não te entendi. Tem que ter mesmo, cara. Tem que ter o olhar apaixonado. Tem que gostar. Especialmente fotojornalismo, porque... Eu tenho feito pela paixão, porque pelo dinheiro não está dado. Nunca foi pelo dinheiro, né? Tipo assim, a gente gostou. Então, é isso. É difícil explicar, porque está no sangue, o trem corre. Quando fala assim, vai, vai lá cobrir, cara. Vai lá cobrir. Tem coisa acontecendo aí no quintal, no seu bairro. Às vezes uma foto denúncia, às vezes uma foto protesta. É muito isso que o livro Fotógrafo Ute fala. Você tem que estar ativo. É muito louco, né? A gente que está na comunicação, na fotografia. E com as redes sociais, os estímulos que a gente recebe hoje, propaganda. A gente acha até difícil identificar o que você está seguindo ali no seu feed e o que está sendo propagandeado, né? Então, é filtrar essas informações, estudar, tirar um momento para refletir, ler um livro, pegar na mão. É importante. Eu gosto muito do pegar na mão ainda, porque passa tanto tempo, às vezes, no celular, é postando, é fazendo propaganda do próprio negócio, porque é aquela vibe eu empreendedor, né? Tipo, eu por eu mesmo. Hoje eu tenho uma agência de imagens, com sede em Pirenópolis, que oferece esse tipo de serviço de audiovisual, fotografia, foto e jornalismo, captação de áudio, um pouco de edição, quadros fotográficos e aí, cara, tem que buscar caminhos para poder se estruturar, investir em equipamentos e estudar. Tem que tirar férias, tem que tirar descanso, porque senão a gente não consegue ativar o olhar. Marcelo, eu queria agradecer pela sua presença aqui. Você saiu lá de Pirenópolis e eu me sinto muito honrado com a sua presença. Acho que não foi nenhuma entrevista aqui, cara. Foi um workshop. A galera teve um conhecimento aí a mais com a nossa conversa. Eu aprendi muito com você. Sou muito admirador do seu trabalho. E queria agradecer pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Jusimar, que é isso, ó, grande fotófono, grande fotógrafo, grande fotógrafo analista aí. E uma honra fazer parte desse podcast, Vida de Fotógrafo, primeiro episódio. A gente tentou gravar a semana passada, mas as condições, clima, tempo, né? Realmente, ainda bem que está chovendo. Quando não é pra ser, não é pra ser no dia. Mas tudo tem seu tempo. Exatamente. Muito bom que é isso. É muito bom estar conversando com profissionais do fotojornalismo, do jornalismo, da comunicação, porque a gente aprende, a gente reaprende, a gente se toca nas situações e é importante fazer autocrítica. É importante a gente se olhar, porque o ambiente, ele é... A gente não lidar com coisa fácil, né? Todo dia é uma novidade, sempre uma coisa que muda a vida das pessoas. A gente tem essa responsabilidade de apresentar, seja na foto ou no vídeo. Então, é bom conversar, é bom respirar outros ares. Então, agradeço pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigado. e parabéns pela iniciativa. E parabéns pela iniciativa. E parabéns pela iniciativa. E parabéns pela iniciativa. Amém.